De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo, a oeste a morte, contra quem vivo. Do sul cativo oeste é meu norte, outros que contem, passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço, meu tempo é quando. Oi gente, essa poesia que eu acabei de ler chama Poética e é do Vinícius de Moraes. Ela está nesse livro aqui, Nova Antologia Poética, que foi um novo estudo feito em 2005 sobre a obra completa do Vinícius de Moraes. Foi um estudo muito importante e foi feito pelo Antônio Cícero e pelo poeta Ocanan Ferraz. Ele foi publicado pela Companhia das Letras e também nessa edição Companhia de Bolso, que é uma edição super gostosa, baratíssima e tem em todas as bancas. A Nova Antologia Poética foi um trabalho muito bacana, porque ele mostra toda a poesia do Vinícius de Moraes de uma maneira muito, muito, sem muitos cortes. Então você vê realmente a variedade temática do Vinícius de Moraes. A introdução do livro é excelente, fala muito sobre o autor. E eu amo o Vinícius de Moraes, gosto muito, assim. Inclusive acho que ele muitas vezes é um poeta meio dark, assim. Não entendo ele só como um poeta que fala de amor. E ele de fato tem muitas outras vertentes temáticas e é muito interessante ver a obra completa dele, assim. É muita poesia boa. Então é isso. Vocês gostam do Vinícius? Quais são as poesias preferidas dele para vocês? Tenho certeza que vocês têm escondido alguma grande poesia do Vinícius de Moraes que vocês amam. E acompanhem nosso canal, explorem, a gente tem muita poesia para vocês assistirem aí, muita coisa legal, interessante. A gente também está no Instagram, no Snapchat e no Facebook. Então nos sigam e a gente se vê em breve. Um beijo!